Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Vamos lá? Três sócios resolveram fundar uma fábrica. O investimento inicial foi de um milhão de reais. Independentemente do valor que cada um investiu, nesse primeiro momento, resolveram considerar que cada um deles contribuiu com um terço do investimento inicial. Algum tempo depois, um quarto sócio entrou para a sociedade e os quatro juntos investiram mais 800 mil na fábrica. Cada um deles contribuiu com um quarto desse valor. Quando venderam a fábrica, nenhum outro investimento havia sido feito. Os sócios decidiram, então, dividir o montante de 1 milhão e 800 mil obtido com a venda, de modo proporcional à quantia total investida por cada sócio. Quais os valores mais próximos em porcentagens correspondentes às parcelas financeiras que cada um dos três sócios iniciais e o quarto sócio, respectivamente, receberam? Inicialmente, nós temos que o valor total investido foi um milhão de reais e depois 800 mil. Portanto, será um milhão e oitocentos mil. O quarto sócio contribuiu apenas com um quarto de 800 mil. Portanto, o quarto sócio investiu 800 mil dividido por quatro, que equivale a 200 mil. Então, a fração correspondente ao quarto sócio foi de 200 mil dividido por 1 milhão e 800 mil, que é 11,11%. Então, a gente já está em dúvida entre a A e a D. O restante quanto seria? Seria 100% menos 11,11% dividido por 3, que são as partes dos outros três sócios iniciais. Fazendo essa continha, resulta em 29,63. Portanto, a alternativa mais próxima corresponde à alternativa A. E aí, gostou do vídeo? Clique em gostei então, aproveite e inscreva-se, deixe nos comentários o que você achou dessa questão. Fácil, médio ou difícil? Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí, gostou do vídeo?